Tem uma frase polêmica das redes sociais que os jovens falam muito no TikTok. Eles falam muito assim, salário mínimo, esforço mínimo. E aí, quando a gente joga esse contexto pro LinkedIn, a galera bate na juventude, tipo assim, como assim, salário mínimo, esforço mínimo, e o comprometimento, e o vestir a camisa. Quando você vai pra juventude e destrincha um pouco mais esse termo, teve uma vez que um jovem me contou que ele tinha sido contratado pra ser assistente de professor. E aí, no contrato lá, no primeiro dia, assistente de professor, vai lá, toma, ajuda aqui a arrumar a sala. Depois de um tempo, começaram a pedir pra ele lavar o banheiro da escola. Que isso? Juro? E aí ele falou, então eu me demiti, porque assim, não me pagavam pra isso, salário mínimo, esforço mínimo. Então quando a gente vai destrinchar um pouco mais o que esse jovem tá reclamando, a gente vê que assim, muitas coisas do que esse jovem tá falando, ele tem razão. São erradas.